Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando vocês estão felizes, diga amém. Que bom que vocês estão felizes. Bem, apesar de muito calor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Pai, bendito seja o teu nome. Nós te adoramos, pedimos que a tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas hoje, Senhor. E a cada dia, Pai, que seja o alimento do Senhor. Renova as nossas forças como as da águia. Ó Deus, e que as nossas mentes sejam cativas à tua obediência a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos. Se alguém entrou aqui triste, cansado, abatido, que a tua palavra o renove. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler ao princípio da dois versículos, o 1 e o 2. Dois versículos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém. Amém. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Quero que você preste bem atenção, apesar deste texto já ser bem conhecido de todos nós. E eu quero que vocês presteem atenção, apesar de muitos de nós conhecem este versículo muito bem. Quem encontrou? Se você encontrou. Amém. Diz assim, Robe-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra ali nos nossos corações. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Queridos, nessa noite eu quero me focar sobre o título sacrifício vivo. Belovedo, hoje eu quero me focar no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Eu sei que esse é um tema já bastante pregado, bastante ensinado. Mas nós temos um problema conosco. É que nós precisamos estar sempre ali na palavra de Deus. Que é que nós somos seres corruptíveis. E nós nos afastamos, às vezes, da simplicidade que há em Cristo Jesus, não é verdade? A palavra que Paulo fala aos Coríntios, segundo a Coríntios, Paulo diz em 2 Coríntios, Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, de fato, eu quero que você pense hoje nisso, sobre sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Já no versículo 1, Paulo fala várias coisas, e termina o versículo 1 com uma declaração que eu acho que é muito importante. Ele diz assim, a última declaração é que é o vosso culto racional. Eu não sei se você já parou para meditar sobre essa expressão do culto racional. Eu já ouvi várias mensagens sobre essa palavra, sobre essa expressão. E eu queria que você pensasse, porque, de fato, a palavra culto, ela é muito confundida por nós. No nosso idioma, a maioria das pessoas diz assim, vou ao culto hoje. E o que você pensa quando alguém diz, vou ao culto hoje? Vou à igreja. Mas não tem, junto consigo mesmo, a expressão, eu vou prestar um culto a Deus. E mesmo que tivesse esse sentido para nós, esse sentido também não está muito correto. E nessa noite, eu quero que você veja isso. O culto não é somente quando você vem à igreja, quando você se reúne para fazer aquilo que chamamos de culto, mas o culto também é quando nós adoramos a Deus, mas não é exatamente ou somente aquilo que sai dos nossos lábios. Porque muitas vezes, coisas que saem dos nossos lábios não significam, de fato, o que sai da nossa alma e do nosso coração, não é verdade? Não significa que isso vem direto da nossa alma ou do nosso coração. Às vezes nós cantamos aqui, nós adoramos, ou melhor, nós cantamos, cantamos, e às vezes não adoramos. E às vezes nós só vamos adorar mesmo. Ou pensamos que estamos adorando, ou pensamos que estamos adorando, quando nós cantamos uma canção que muito gostamos. E aí somos extremamente agradados por aquela canção, e nos sentimos bem, e pensamos que estamos adorando. E pensamos que estamos adorando. Nesse momento, eu quero que você veja algumas coisas, e aquilo que fazemos, aquilo a quem nós somos, o que sai da nossa alma, em adoração a Deus, junto com a nossa vida como um todo, é de fato nosso culto a Deus. E veja bem, aqui fala também no versículo 1, que diz assim, aliás, no versículo 2, perdão, sorry, verse 2, diz que, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. So be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Uma coisa que eu quero que nós entendamos, é que nós temos que estar sempre na busca de perseguir em como agradar a Deus. We have to always be seeking how we're going to please God. Não é agradando a nós que vamos agradar a Deus. It's not pleasing ourselves that we're going to please God. Paulo disse, se eu quisesse agradar ao homem, não agradaria a Deus. Paul said, if I wanted to please man, I wouldn't be pleasing to God. E nós somente podemos agradar a Deus, com o nosso culto racional, com o nosso verdadeiro culto, com o nosso verdadeiro culto. Esse culto eu vou chamar, ao invés de culto racional, eu vou chamar de culto de ações, ou culto de atitudes, ou seja, quando nós temos ações, atitudes que agradam a Deus, esse de fato é o nosso culto. O que nós fazemos, que não traz essa atitude, não passa de rituais, ou rituais que às vezes são até vazios. E eu quero que você veja que o povo de Israel, apesar de ser chamado povo de Deus, eles aprenderam a fazer rituais vazios. tem gente que desenvolve vários tipos de rituais. Tem gente que desenvolve vários tipos de rituais. Dependendo da denominação em que essa pessoa pertence, ela desenvolve um tipo de ritual. E às vezes, baseado no nosso ritual, nós achamos que nós é quem agradamos a Deus, mas os irmãos da outra igreja, de outra denominação, não. Mas até o povo de Israel desenvolveu rituais que não agradavam a Deus. Eu te convido a fazer uma visita lá em Isaías, no capítulo 1. E depois a gente volta aqui para Romanos. E eu quero que você veja bem porque aqui em Isaías 1 nós temos um exemplo dos rituais vazios que Israel estava oferecendo a Deus. e a razão era porque Israel permanecia no pecado e ao mesmo tempo queria agradar a Deus. O que eu acabei de dizer? Você ouviu bem o que eu disse? Ou você estava com a sua mente voando? Preste atenção por que que os rituais de Israel eram vazios? Eu quero que você veja porque eles estavam ao mesmo tempo no pecado e tentando adorar a Deus. Deus não aceita pecado e nem aceita adoração com pecado. A nossa adoração tem que ser santa diante de Deus. E aqui em Isaías no capítulo 1 a partir do versículo 10 Deus já tinha falado algumas coisas aqui sobre Israel e Deus disse assim ouvi a palavra do Senhor vós poderosos de Sodoma dai ouvidos a lei do Senhor Deus ó povo de Gomorra na realidade nesse tempo aqui Sodoma e Gomorra já haviam sido destruídos Deus não está falando diretamente ou exatamente ao povo de Sodoma e Gomorra Deus está falando para o seu povo Israel Deus está fazendo um sarcasmo Deus está ironizando Deus está comparando dizendo vocês são como o povo de Sodoma e Gomorra aí ele faz uma pergunta no versículo 11 de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios diz o Senhor já que estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais servados nem me agrado de sangue de bezerros nem de cordeiros nem de bodes Deus está dizendo ele mesmo foi quem ensinou o seu povo a oferecer sacrifício foi ele que instruiu os sacerdotes foi ele que deu todo o ritual mas agora Deus mesmo está dizendo de que me serve esses rituais e o pior ele diz já estou farto eu não quero mais isso quando vim para comparecer perante mim quem requereu isso das vossas mãos que viesse a pisar os meus átrios não não continueis a trazer ofertas vãs o incenso é para minha abominação e as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias não posso suportar iniquidade nem mesmo a reunião solene as vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia já me são pesadas já estou cansado de sofrer por isso quando estendeis as vossas mãos escondo de vós os meus olhos e ainda que multipliqueis as vossas orações não as ouvirei porque as vossas mãos estão cheias de sangue e quando você espere suas mãos eu esconderia minhas olhos de você quando você faz muitas orações eu não ou suas mãos estão cheias de sangue interessante é claro que tem muita figura de linguagem aqui neste texto e de fato Deus não se cansa e Deus não se cansa não se cansa mas aqui Deus está dizendo eu estou cansado de sofrer os rituais que vocês tentam me oferecer isso era o culto deles agora nós passamos cinco anos dez anos vinte anos vindo à igreja cantando batendo palma fazendo coisas que nos ensinaram a fazer orando virando para o lado e dizendo uma palavra de bênção para o seu irmão abraçando seu irmão não é verdade comendo depois do culto que maravilha e nós chamamos isso de que de culto você foi ao culto hoje foi ao culto mas você realmente a sua vida tem sido um culto de fato o que Paulo está dizendo usado pelo Espírito Santo de Deus ele está dizendo eu peço irmãos que vocês pela compaixão de Deus ou através da compaixão de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício como esse sacrifício como é o sacrifício irmãos sacrifício vivo fala comigo os que falam português sacrifício vivo os que falam inglês se você fala inglês pode repetir se você fala inglês você pode dizer não tem problema esse eu quero que você veja isso porque eu quero que a partir de hoje se você nunca fez eu quero que você faça uma reflexão do seu culto da sua vida do seu corpo daquilo que você tem tocado daquilo que você tem falado daquilo que você tem vivido como você tem vivido preste atenção porque Paulo não nos deixa no escuro ele fala de sacrifício vivo esse sacrifício vivo não vem de terceiros você lembra que Jesus chegou na porta do templo e ele acabou com os comerciantes na porta do templo por que ele expulsou todos os mercadores da porta do templo quem sabe levanta a mão ou que ele vai falar pode falar irmã o que eles vendiam na casa de Deus eles vendiam os animais que eram para ser sacrificados na oferta esse não era o desejo de Deus Deus queria que eles entregassem daquilo que estava era deles o melhor lá deles o melhor o cabrito melhor eles eles tinham que levar a sua oferta mas eles queriam transformar a vida deles em uma situação mais fácil você vai dizer assim mas pastor a gente não pode fazer as coisas mais fáceis algumas coisas sim podem ser mais fáceis mas outras não podem ser mais fáceis elas tem que ser da maneira que Deus quer então é importante nós entendermos que esse sacrifício vivo sou eu quem tenho que fazer é individual ninguém pode fazer ele por você não está falando do sacrifício de Jesus não está falando do sacrifício pessoal de cada um que é feito através do corpo não é se bater em si mesmo auto flagelo é isso mesmo não é isso que ele está falando o que ele está dizendo ele explica mais a frente mas antes de passar a explicar eu quero deixar bem claro que esse sacrifício tem que ser seu nem a sua esposa pode fazer por você nem o seu marido nem o seu pai nem a sua mãe esses dias eu estava estudando com os meus filhos a palavra de Deus e nós estávamos falando do livro de Jó nos primeiros capítulos você conhece bem a história também não é verdade o que que Jó fazia depois de cada festa que os seus filhos faziam o que que Jó fazia depois de cada festa que os seus filhos faziam o que que Jó fazia desse lado aqui agora que bom mais alto come on people I know that you read the Bible come on come on oferecia sacrifício ao Senhor em favor dos seus filhos in favor of his children agora eu vou te fazer uma pergunta quando Deus permitiu que o diabo viesse contra as coisas de Jó os filhos de Jó escaparam para mim essa é a prova de que o sacrifício é pessoal ninguém pode fazer por você portanto nós vamos para a frente aqui no capítulo 12 de Romanos a partir do versículo 9 eu não quero ignorar os versículos anteriores mas eu quero avançar nesses versículos aqui eu quero que você entenda o que Paulo fala quando ele se refere a sacrifício vivo através do corpo santo e agradável a Deus olha o versículo 9 o amor seja não fingido não é isso o amor seja não fingido irmãos eu acho muito interessante eu quero que você entenda que aqui começa o seu culto é fácil encontrar o irmão no domingo na igreja somente aquele que você não gosta muito sentar longe dele dá um tchauzinho para ele aquele sorriso amarelo esse pode ser o amor fingido cuidado porque quando nós vamos cultuar a Deus o que Deus não aceita Deus não aceita pecado Deus não aceita irmãos que nós não tenhamos comunhão verdadeira aí no versículo 9 diz o amor seja não fingido mas eu quero dizer uma coisa a mais sobre esse verso isso não significa ódio com sinceridade você entende o que eu digo quando eu digo ódio com sinceridade olha eu não finjo que amo aquele irmão mas ele sabe que eu não gosto dele não funciona irmãos nem isso que Deus está falando versículo 11 e o versículo 13 não sejais vagarosos no cuidado e o versículo 13 comuniquei com os santos nas suas necessidades segui a hospitalidade olha o que ele está dizendo aqui aqui nesse versículo não sejais vagarosos no cuidado o que você pode fazer para ajudar uma pessoa hoje faça hoje não deixe para amanhã esse é o seu culto olha espera hoje é segunda-feira a pessoa precisa de ajuda hoje e você diz espera até domingo que eu vou falar com o meu pastor é o homem de Deus tem certeza que ele vai te abençoar é fácil abençoar os outros com as coisas que não é sua não é verdade olha eu mandei alguém falar com o Patrick Patrick é uma pessoa muito boa eu descobri que ele tem 30 mil dólares na sua conta de poupança ele com certeza não vai negar de te ajudar não é assim que funciona a Bíblia diz que se vem alguém pedindo ajuda está com você ou ajudar não deixe para depois faça hoje agora esse é o seu culto preste atenção olha também eu quero que você veja aqui no versículo nesse mesmo versículo o que Paulo está dizendo é que nós devemos colocar o nosso próximo em posição de prioridade é que nós devemos colocar o nosso próximo em posição de prioridade eu sei que isso não é um consenso mas eu não estou pedindo que você concorde comigo que você concorde comigo eu estou dizendo que você tem que concordar com o que a palavra de Deus porque isso aqui é o culto racional olha só continuando aqui nessa lista tem muita coisa no versículo 11 eu pulei uma parte de propósito mas eu queria principalmente os crentes que andam desanimados com preguiça de vir à igreja tem preguiça de fazer qualquer coisa para Deus pena que esses não estão aqui porque na nossa igreja todo mundo é animado aleluia olha que maravilha diz a senhora no versículo 11 assim sede fervorosos no espírito quando o assunto é servir ao Senhor irmãos você já pensou que a Bíblia não precisaria pedir para alguém ser fervoroso se de fato isso fosse uma coisa espontânea tem gente assim eu não estou com vontade pastor sai dessa pastor você tem que deixar minha vida livre pastor eu deixo não tem problema você é livre mas o que a Bíblia diz seja fervoroso no espírito quero ver aquele tapinha nas costas do seu irmão seja fervoroso irmão eu quero ver alguém tapar no seu irmão e dizer seja fervoroso versículo 12 amém versículo 12 alegrai-vos na esperança essa declaração é a respeito da salvação qual é a nossa esperança é que vão eleger o novo presidente dos Estados Unidos e nós vamos ser felizes para sempre essa é a sua esperança eu tenho bad news para você isso não vai acontecer não é que eu estou profetizando coisa ruim para a nação não mas Jesus disse no mundo tereis aflições então quando vem os problemas nós precisamos nos alegrar na esperança da nossa salvação isso é o seu culto que a pessoa olha para você e você está com aquela cara triste ai que tristeza que Deus vem conversar com você o que foi meu filho tudo está dando errado para mim não consigo aquela namorada que eu tanto gostaria de ter não consigo ganhar dinheiro Senhor o que está acontecendo o que está acontecendo Senhor não presta e aí Deus disse mas eu não prometi para você a salvação coloque a sua esperança na salvação place your hope in salvation aí você disse é mas vai demorar né Senhor imagine como Deus vai se sentir como Deus vai se sentir é importante nós alegrarmos na esperança da nossa salvação e aí ainda no versículo 12 e ainda no versículo 12 nós precisamos irmãos ser pacientes no momento da tribulação em a time da tribulação existem pessoas aqui nessa noite que estão passando por profundas tribulações não é verdade você não precisa levantar a mão mas Deus sabe que você está passando a sua tribulação pode nem ser tão grande como a do outro mas é a tribulação mas o que Deus diz sede paciente eu gosto muito do texto de Hebreus diz que nós necessitamos de paciência para depois de termos feito a vontade de Deus possamos alcançar a promessa amém queridos continuando ainda no versículo 12 a última declaração do versículo 12 diz perseverar na oração perseverar na oração esse também é o seu culto irmãos pensa o culto é agradar a Deus o culto é sacrifício do corpo tem gente que diz pastor não oro porque me dá uma preguiça pastor eu não vou orar porque eu estou tão lento esse negócio de orar é mais para quem tem o dom não é pastor? eu nunca vi esse dom o dom de orar não existe esse dom irmãos orar é um mandamento da palavra de Deus orai sem cessar ore em todo o tempo lá quando em Efésios 6 quando fala da armadura do Espírito essa é uma das armas do Espírito orando em todo o tempo orando em todo o tempo orando em todo o tempo se você está debaixo de ataque ore está tudo bem ore se você está triste cante louvores amém se você está doente chame os presbíteros para orar por você não fica murmurando que não recebeu nenhuma visita ok? preste atenção ainda indo para o versículo 14 está comigo aí seguindo essa parte eu creio que é uma das mais sacrificiais para os cristãos a partir desse versículo 15 abençoai os que vos perseguem você faz isso assim na sua rotina diária sim ou não muita gente não faz não vou pedir para levantar a mão não vou pedir de jeito nenhum abençoai os que vos perseguem eu me lembro eu trabalhei em uma companhia faz muitos anos eu me lembro eu trabalhei em uma companhia faz muitos anos nessa época era bem jovem eu era jovem mas já conhecia essa escritura mas já conhecia essa escritura eu tinha uma secretária muito abençoada eu era o contrário e ela me perseguia e ela me perseguia e eu comecei a abençoar sem ela saber claro a vida dela e eu comecei a abençoar sem ela saber claro a vida dela antes de sair de casa eu orava que Deus eu abençoa a vida de fulana dessa pessoa eu nem lembro mais o nome dela apesar de não fazer tantos anos assim eu era solteiro só uns 30 anos atrás e Deus realmente reverteu a situação e hoje irmãos eu sei que todos nós todos nós temos alguém que nos persegue que nos persegue se não é no trabalho em casa é o irmão mais velho na verdade é o irmão mais novo que é protegido da mamãe protegido do papai que às vezes te persegue ele deixa as coisas armadas para seu pai pensar que foi você quer resolver isso é ou não é verdade que eu estou falando irmãos eu sou pai de três eu sei muito bem o que é isso abençoa a vida do seu irmão você vai ver a coisa mudar e aí continuando olha só no versículo 15 está falando para a gente ser solidário irmãos nas diversas circunstâncias da vida das outras pessoas ou seja alegre com as pessoas que se alegram se alguém tiver triste vai lá chora com ele pastor isso não é meu dom pastor isso não é meu dom chorar não é meu dom weeping não é meu dom não claro você está ali consola não faça brincadeira com coisa séria não faça brincadeira com coisas sérias pai da pessoa morreu e a pessoa está triste chorando você chega daquele tapinha nas costas e fala assim fica triste não aquele velho chato morreu não seja triste que aquele velho chato morreu agora está melhor sem ele não faça esse tipo de brincadeira mas seja solidário é muito importante irmãos uma outra coisa que diz aqui no versículo 16 que é muito forte sede unânimes irmãos esse versículo ele é chocante porque ele está mandando você ser unânime e tem gente que acha que é uma virtude sendo contra eu vou dar um exemplo alguém vem com uma ideia maravilhosa brilhante eu vou dar um exemplo alguém vem com uma ideia separa um pouco e você fica igual ao crente urubu procura só a parte podre do plano o catars o catar 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 como um cristian aí você olha só procura qualquer problema que tem na ideia e aí você levanta aquilo para ser contra e você olha para você e dá aquele tapinha no seu ombro esse homem é sábio meu Deus não é não irmãos Deus habita na unidade a unidade é a plataforma para a manifestação do Espírito de Deus quando há unidade Deus ali está Jesus na sua oração em João 17 diz assim o mundo conhecerá que tu me enviastes que você me enviou quando eles estiverem estiverem em unidade olha que maravilha então esse versículo aqui tem que fazer parte do seu culto quer oferecer um verdadeiro culto não esqueça disso não esqueça disso e ainda no versículo 16 esse versículo anda muito esquecido dos cristãos irmãos diz assim não ambicioneis coisas altas mas acomodai-vos as humildes não sejas sábios em vós mesmos esse versículo anda realmente esquecido dos cristãos irmãos nós precisamos entender que a nossa vitória em Cristo é contra o pecado é contra o mundo é contra o diabo e seus demônios é a nossa vitória nos garante entrada na vida eterna em Cristo Jesus mas nós queremos definitivamente usar essa vitória para ficar ricos às vezes até os pastores querem ficar ricos o que ele está dizendo aqui não ambicioneis coisas altas isso vai isso vai des mas você pode se acomodar às coisas humildes está com aquela BMW 2015 mas está triste abatido porque não conseguiu comprar aquela Ferrari eu queria Senhor era a Ferrari Senhor tu disser Senhor que me colocaria por cabeça e não por cauda se esse pensamento vir para você se faz assim para trás de mim Satanás porque não vem de Deus eu acho que é muito importante nós sermos agradecidos com o que Deus tem nos dado como Deus tem nos abençoado nós não temos falta de nada irmãos e aí continuando no versículo 17 preste atenção do versículo 17 ao 21 esse texto diz assim a ninguém torneis mal por mal procurai as coisas honestas perante todos os homens se possível quando estiver em vós tende paz com todos os homens e olha o 19 não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar a ira porque está escrito minha é a vingança eu recompensarei diz o Senhor é uma citação do texto do Velho Testamento a vingança pertence ao Senhor se alguém te fez o mal e você tem uma pistola joga fora essa pistola vende essa pistola se ela está sendo uma tentação na sua vida você tem que tomar consciência o diabo não tem medo de crente armado de pistola mas ele tem medo de crente humilde que entrega tudo nas mãos de Deus que dão tudo para as mãos de Deus ele tem medo de crente que tem verdadeiro culto na sua vida esse é o seu culto irmãos não deixa a raiz de amargura brotar no seu coração não deixa porque ela vai te destruir e ela vai destruir vai contaminar as pessoas ao seu lado e ela vai contaminar as pessoas ao seu lado esses dias que a gente estava estudando no grupo uma pessoa estava compartilhando por causa do desentendimento dessa pessoa com outra na igreja começou aquela divisão umas pessoas estavam solidárias a ela e outras pessoas a outra pessoa e isso acontece mesmo e isso realmente aconteceu um exemplo seria eu estou orgulho com o irmão Dan porque ele fez algo contra alguém irmãos Deus ele é o maior juiz ele conhece o coração ele sabe todas as coisas você crê nisso? do you believe that? amém ele diz no versículo 20 se o teu inimigo tiver fome ele diz em verso 20 therefore if thine inimigo hunger feed him se o teu inimigo tiver sede if he thirst give him drink for in so doing amontoarás brasas vivas sobre brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixe vencer pelo mal mas vence o mal com o bem essa é a receita do culto racional ela não acontece nessa sala nesse horário que nós estamos aqui esse culto é vivido diariamente é vivido na nossa casa no nosso trabalho é vivido no dia a dia é no trânsito é no trânsito quando um outro carro vem e fecha você e ele dá aquele sinal diabólico que nós não podemos nem fazer é ou não é verdade o diabo te conhece ele sabe o que te irrita ele sabe o que pode te destruir ele sabe o que pode te destruir e quando nós estamos assim nós pecamos e quando nós estamos assim nós estamos em sin quando nós pecamos não adianta cantar não adianta fazer ritual vazio não adianta derramar sangue de cordeiro porque Deus não vai aceitar o nosso culto mas quando nós estamos em santidade é diferente Deus habita no meio dos louvores do seu povo você crê nisso? quando você clama ele ouve quando você louva ele recebe quando você oferta ele recebe a tua oferta e cumpre todas as promessas sobre a tua vida não vos conformeis não vos conformeis com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento irmãos irmãos o que nós vamos entender é que esse culto não pode ser oferecido a Deus não pode ser oferecido a Deus com a mente do velho homem mas tem que ser oferecido com a mente do novo homem mas tem que ser oferecido com a mente do novo homem é o homem que é transformado pela palavra de Deus você crê nisso de hoje em diante ao sair por essa porta eu quero que você pense nisso estou cultuando a Deus este é o meu verdadeiro culto lembra que eu disse que ia trocar o nome de culto racional para culto de ações muito bem ninguém falou mas eu quero que você nunca ela falou muito baixo fala alto culto de ações e atitudes esse é o verdadeiro culto vamos ficar em pé Senhor nós te louvamos queremos que a tua palavra possa penetrar como uma espada de dois gumes no nosso coração na nossa alma ajude-nos a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento para que possamos te agradar com o verdadeiro culto Senhor perdoa Senhor os sacrifícios vazios perdoa Senhor os rituais sem significado que muitas vezes nós oferecemos na tua presença mas vem com teu espírito vem com a tua glória e nos alegra e receba nossa adoração e nós queremos alegrar teu coração em nome de Jesus Pai ajuda aqueles que lutam aqueles que oh Deus tem lutado para te agradar Senhor em nome de Jesus Amém 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 Amém